Música Mesmo na escura noite Eu correrei pra Ti, meu Pai Tens o que preciso És quem eu procuro Mesmo se em meio à dor Esperarei em Ti, meu Pai Tens o que preciso És quem eu procuro És o amor Que enche as lacunas Mesmo na escura noite Eu correria pra Ti, meu Pai Tens o que preciso És quem eu procuro É o amor que transborda os profissões Esbondar É o amor que transborda os profissões É o amor que transborda os profissões Eu estou em Ti, meu Pai Eu te entrego, Pai Eu te entrego, Pai Os meus sonhos, meu destino Não há outro que eu queira dar Tudo que sou Eu espero Eu espero Eu estou em Ti Eu estou em Ti Eu estou em Ti E te dou E te dou E te dou Tudo que sou És o amor Que enche as lacunas Do meu ser És o amor Que transborda os profissões És o bondade que atrai O irresistível é graça Eu te dou Tudo que sou Eu te dou Tudo que sou Tudo que sou Não há amor Que me encontre Onde estou Vai no mais profundo Vai no mais profundo De mim Me encontra Onde estou Teu amor Teu amor Teu amor me encontra As lacunas Do meu ser És o amor Que transborda os profissões Do meu ser Vãs És o bondade que atrai Com irresistível é graça Com irresistível graça Eu te dou Tudo que sou Tudo que sou Eu te dou Do meu ser Do meu ser De show Seu amor Perfeito Sempre esteve Repousando em mim E se eu E se eu passar Em teus braços Em teus braços Em teus braços A meu descanso Em teus braços A meu descanso Seguro Seguro Estou nos braços Daquele que nunca Me deixou Seu amor Perfeito Sempre esteve Repousando Repousando Em mim E se eu Passar Pelo vale Acharei Convoco Em teu amor Pois eu sei Que és Aquele Que me guarda Me guarda Me guarda Em teus braços É meu descanso Em teus braços É meu descanso Em teus braços É meu descanso Em teus braços Em teus braços é meu descanso 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 Em meus braços é meu descanso Eu nasci pro teu abraço Eu nasci pra te retencer No teu abraço estou seguro No teu abraço eu sou consolado, reanimado Eu nasci pra esse lugar de intensa comunhão Intimidade com meu pai Eu nasci pra te retencer Eu nasci pra te retencer Amor igual no pai Eu deixarei o teu amor entrar Deixarei o teu amor entrar Os lindos e meus sonhos de ninguém mais vai O teu amor vai Tua atenção te lua me saura Eu nasci pra te retencer Recaio em tua graça Recaio de novo Recaio em tuas mãos Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Recaio em tua graça Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Recaio em tua graça Eu me apoio em ti Recaio de novo em tuas mãos Recaio em tua graça Recaio em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Recaio em tua graça Recaio em tua graça Eu conto contigo Recaio de novo em tuas mãos E se eu passar pelo vale Recaio em tua graça Recaio em tua graça Recaio em tua graça Recaio em tua graça Em tua graça É meu descanso Em tua graça Em tua graça É meu lugar seguro Apenas aproveite a presença do teu pai Não há lugar mais seguro Não há lugar mais seguro Que esse Nesse lugar de afeição Nesse lugar de aceitação Inteira O toque mais puro Amor mais seguro É o teu Jesus O toque mais puro Amor mais seguro Do mundo O toque mais puro Amor mais seguro Do mundo É o teu Jesus O toque mais puro O toque mais puro Amor mais seguro Do mundo O toque mais puro Amor mais seguro Do mundo É o teu Jesus O toque mais puro Amor mais seguro Amor mais seguro O toque mais puro Amor mais seguro Do mundo É do meu Aba É do meu Aba É do meu Aba Ele está te esperando dizer Aba Chamá-lo de pai A quanto tempo você não me chama de pai A quanto tempo você não confia em meu amor A quanto tempo eu não ouço a tua voz me chamar dizendo Aba Aba Paisinho eu sou teu Paisinho eu confio Paisinho eu vou obedecer Porque o teu amor É o teu amor É um lugar Mais seguro O toque mais puro Amor mais seguro Do mundo É o do Aba Dono do meu ser Guardião dos meus anseios O conhecedor O conhecedor Do meu coração Só eu me entrei 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 Meu coração é só teu Eu me entrei Eu sou achado em teu amor Meu coração é só Teu, eu sou achado em Teu amor Meu coração é só Teu, eu sou achado em Teu amor Meu coração é só Teu, eu sou achado em Teu amor Meu amor, eu encontrei refúgio, meu esconderijo Meu amor igual Eu sou Teu, pra sempre Teu 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 Jesus, meu coração Meu coração é só Teu, eu sou achado em Teu amor Meu coração é só Teu, eu sou achado em Teu amor Meu coração é só Teu, eu sou achado em Teu amor Meu coração é só Teu, eu sou achado em Teu amor Meu coração é só Teu, eu sou achado em Teu, eu sou achado em Teu amor Eu sou Sorry Eu sou te, eu sou te whatever Eu sou te aleatr Boa noite Eis-me aqui, eu sou Aquele que tu esquadrinhas desde o nascimento Os meus anos escrevestes todos E me demonstraste o teu amor Nuvens cinzas se fecharam sobre mim Mas ao olhar pro céu do alto eu ouvi És meu filho amado Em que acho o meu prazer És meu filho amado Em que acho o meu prazer Eis-me aqui, eu sou Aquele que tu reconheces Cada movimento Minhas dores tu Conheces todas e em ti Espero redenção Veio de amar e a ti eu recorri Faz olhar pro céu do alto eu ouvi És meu filho amado Em que acho o meu prazer És meu filho amado Em que acho o meu prazer És meu filho amado Em que acho o meu prazer És meu filho amado Em que acho o meu prazer E eu irei por aí Levando essa identidade E eu irei por aí E eu irei por aí Sabendo ser amado de verdade E eu irei por aí Sabendo que se eu venho e vou Num só lugar estou Guardado em teu amor E eu irei por aí E eu irei por aí Levando essa identidade E eu irei por aí Sabendo ser amado de verdade E eu irei por aí Sabendo que se eu venho e vou No só lugar estou Guardado em teu amor Sou teu filho amado Em que achas teu prazer Eu sou, eu sou, eu sou Sou teu filho amado Em que achas teu prazer Oh pai, tens prazer em mim Sou teu filho amado Em que achas teu prazer E eu irei E eu irei por aí Levando essa identidade E eu irei por aí Sabendo ser amado de verdade E eu irei por aí Sabendo que se eu venho e vou Num só lugar estou Guardado em teu amor E eu irei por aí Levando essa identidade E eu irei por aí Sabendo ser amado de verdade E eu irei por aí Sabendo que se eu venho e vou Num só lugar estou Guardado em teu amor Declare o sol Sou teu filho amado Em que achas teu prazer Eu sou, eu sou Sou teu filho amado Em que achas teu prazer Sou teu filho amado Em que achas teu prazer Eu sou, eu sou Sou teu filho amado Em que achas teu prazer Eu sou, sou teu filho amado Amado em que achas teu prazer Eu sou, eu sou teu filho amado Eu sou, eu sou teu filho amado militando Eu sou teu... Eu sou, eu sou teu prazer Eu sou teu prazer Se em mim Eleita-se em mim Porque eu sou teu Sou teu filho Amado em ti Achas teu prazer Sou teu filho Amado em ti Achas teu prazer Sou teu filho Amado em ti Achas teu prazer Sou teu filho Amado em ti Achas teu prazer Eu irei por aqui Levando essa identidade E eu irei por aí Sabendo ser amado de verdade E eu irei por aí Sabendo que se eu venho e vou Num só lugar estou Guardado em teu amor Santo Espírito Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo Do meu coração Semos inundados Semos inundados Por tua glória Senhor Tua glória Senhor Tua glória Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara Esperança viva Tua presença Eu provei e vi O mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha desfaz Tua presença Tua presença Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo Do meu coração Semos inundados Semos inundados Por tua glória Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar É o desejo Do meu coração Semos inundados Vem inundados Com tua glória Senhor Quero manter O Senhor Tua glória Vai nos conhecer Vamos 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 provar Vamos provar Vamos provar Quão real É Tua presença Vamos provar Tua glória E bondade Vamos provar Quão real É Tua presença Vamos provar Vamos provar Tua glória E bondade Vamos provar O real é Tua presença Vamos provar Da Tua glória E bondade Senhor Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Santo Espírito És bem-vindo És bem-vindo aqui Inundar Encher este lugar É o desejo Do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor Inundados 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 Vamos provar Vamos provar Quão real Quão real é Tua presença Que habita Que habita entre nós Que habita entre nós A presença A presença real A presença real Ao redor Em cima e embaixo Entre nós Entre nós 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 Sônia, Sônia Sônia, Sônia 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 Que me conquistou O que sou é teu pra sempre Eu descansarei em ti Insistente amor Que me conquistou Eu estava aflito Em angústia e dor Mas veio o teu amor E levou tudo embora Como reagir Tão gracioso amor Se não entregando O que tenho em teu altar O que sou é teu pra sempre Eu descansarei em ti Insistente amor Que me conquistou O que sou é teu pra sempre Eu descansarei em ti Insistente amor Que me conquistou O que me conquistou Me tirou Da minha vergonha De humilhação E me cingiu De dignidade De dignidade De novo Seu amor Me encontra Onde estou Imitando Uma nova canção Uma canção De redenção Em meu coração O teu amor Colocou uma canção De redenção Em meu coração O teu amor O teu amor Colocou uma canção De redenção De redenção Em meu coração E me fez outra vez E me fez outra vez E tudo ficou por trás O teu amor É mais forte que a vergonha O teu amor É mais forte que a dor O teu amor É mais forte que a dor O teu amor É mais forte que a dor O teu amor É mais forte que a vergonha O teu amor É mais forte que a dor O teu amor É mais forte que a dor O teu amor É mais forte que a dor O maior que eu Passar é ele Que sempre eu acho O futuro Se vai gerar Se ele faz novas Novas coisas Ele é o Deus Que ontem, ontem E o amanhã E o amanhã É lindo É lindo E o amor colocou uma canção De almeição Em meu coração No teu amor Colocou uma canção De redenção Em meu coração No teu amor Colocou uma canção De redenção Em meu coração O teu amor Colocou uma canção De redenção Em meu coração 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 Ueme Senhor, o Teu amor me arrebatou Me arrebatou Meu desejo é estar contigo pra sempre Contigo pra sempre Traga-me pra mais perto Leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é tão mais doce Que tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração Teu coração Senhor, o Teu amor me arrebatou Me arrebatou Me arrebatou Meu desejo é estar contigo pra sempre Contigo pra sempre Então traga-me pra mais perto Leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu coração Teu amor é tão mais doce Que tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração Traga-me pra mais perto Leva-me mais profundo Eu quero conhecer Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é tão mais doce Que tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é tão mais doce Teu amor é tão mais doce Teu amor é tão mais doce Grande é tão mais doce Grande é o Teu amor Grande é o Teu amor Oh! Uau! 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 Grande é o Teu amor por mim Uau! 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 Grande é o Teu amor Uau! 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 Grande é o Teu amor por mim Uau! 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 Grande é o Teu amor Oh, 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 oh! Dragi e angelámou Oh, 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 oh Traga-me pra mais perto Leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é do mais doce Que tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração Traga-me pra mais perto Leva-me mais profundo Eu quero conhecer Teu coração Teu amor é do mais doce Que tudo que já provei Eu quero conhecer Teu coração Teu coração Pai Teu coração Teu coração Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Onde o Espírito Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Onde o Espírito de Deus está Eu sou livre Onde o Espírito de Deus está Liberdade está neste lugar Com misericórdia e graça Onde o Espírito de Deus está 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 Eu sou livre Onde o Espírito de Deus está 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 Eu sou livre Onde o Espírito de Deus está 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 Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Somos, somos viver Jesus reina Jesus reina neste lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Somos livres 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 pra te amar Livres pra viver pra ti Livres pra te adorar De coração Liberdade está neste lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Somos livres Jesus reina Jesus reina neste lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Somos livres Olhe para o céu Seja livre Olhe pra Jesus Olhe para o céu Seja livre Seja livre Olhe para o brilho dos seus olhos Seja livre Olhe para o céu Olhe para o céu Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Somos livres Somos livres Somos livres O rei do amor Reina aqui Jesus reina Neste lugar Neste lugar Neste lugar Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Somos livres 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 Liberdade reina, alegria reina Liberdade reina, alegria reina Liberdade reina, alegria reina Com misericórdia e graça Fluindo sobre nós Somos líderes Dizemos Santo Espírito, és bem-vindo Presença mais desejada Mais preciosa Queremos ser bons anfitriões da Tua presença Presença santa És bem-vindo, és bem-vindo Estão bem-vindo É um propósito eterno É uma razão para a existência Ambições e outros sonhos Um dia caíam ao chão Um dia caíam ao chão Te ter como o maior tesouro Te amar como a nenhum outro Tua grandeza descoberta E toda a terra salverá E toda a terra salverá Somente Tu és digno de exaltação As coisas desse mundo As coisas desse mundo Ante a Ti pedem o valor Somente Tu és digno de exaltação Somente Tu és digno de exaltação Tu serás reconhecido Rei dos corações Em todos nós Tudo é pra Tua glória Tudo é pra o Teu nome Tudo é pra Tua glória Sejas o primeiro em tudo o que eu fizer Desmemendei sem tudo o que eu quiser Dá um propósito eterno Dá uma razão para a existência Ambições e outros sonhos Um dia caíram ao chão Um dia caíram ao chão Te ter como o maior tesouro Te amar como a nenhum outro Tua grandeza descoberta E toda a terra saberá E toda a terra saberá Somente Tu Somente Tu és digno de exaltação As coisas deste mundo Ante a Ti Pedem valor Somente Tu és digno de exaltação Tu serás reconhecido E nos corações Tudo é pra Tua glória 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 Receba a Tua glória Tudo é pra Tua glória As notas de Cristo E eu avistarei O meu Salvador Eu avistarei Naquele dia Naquele dia Naquele dia Eu pensarei diante Do meu Rei Jesus Em toda a Tua glória Em toda a Tua humildade E eu Pegarei As minhas obras Eu mostrarei Eu mostrarei A medida do meu coração E as anções As coisas deste mundo Cairão diante Dei E ficará apenas Aquilo que eu fiz Pra Tua glória Restará Restará O ouro Das minhas obras Somente Aquilo que eu fiz Em honra Em glória A Ti Jesus Pesame em qualquer lugar Derrama a Tua glória Em mim Servirei em qualquer lugar Quero ver Tua beleza Usa-me em qualquer lugar Derrama a Tua glória Em mim Servirei em qualquer lugar Quero ver Tua beleza Me envolva Na Tua história Minha vida Pra Tua glória Me envolva Me envolva Minha vida Minha vida Pra Tua glória Me envolva A Tua história Minha vida Minha vida Meu Deus Tu és Meu prazer Meu prazer Meu prazer Meu Deus Tu és Meu prazer Tudo é Tudo é Tudo é Pra Tua glória 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 És mais real que o chão que eu piso És mais real que o ar em meus pulmões Teus pensamentos me definem És tudo para mim És a minha realidade És a minha realidade Amar Eu pertenço a Ti Amar Eu pertenço a Ti Estás mais perto Estás mais perto Do que a pele em meus ossos Estás mais perto Estás mais perto Que a canção em meus lábios Estás mais perto Do que a pele em meus ossos Teus pensamentos Teus pensamentos Me definem És tudo para mim És a minha realidade És a minha realidade Teus pensamentos Me definem Me definem És tudo para mim És a minha realidade És a minha realidade És a minha realidade Eu pertenço a Ti Eu pertenço a Ti Eu pertenço a Ti Estás mais perto Que a canção em meus lábios Estás mais perto Estás mais perto Eu pertenço a Ti És a minha realidade 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 Aba Aba Eu pertenço a Ti Aba 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 Pai, eu pertenço a Ti, meu Paisinho Aba Pai, Aba Eu pertenço a Ti Aba, eu pertenço a Ti Teus pensamentos me definem És tudo para mim És a minha realidade És a minha realidade Aba, eu pertenço a Ti 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 Essas palavras bastam Aba, eu pertenço a Ti Aba, eu pertenço a Ti Vamos ficar por alguns minutinhos Aba, eu pertenço a Ti 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 Me apaixonei pela luz que brilhou em minha escuridão Existe um homem que me cativou Como ninguém jamais fez Aquele lindo olhar Levou embora tudo que não era meu E esse homem me fez ansiar Tudo que vem do céu Nele eu posso esperar E descansar pra sempre em seus braços Eu encontrei Aquele que primeiro me amou Me apaixonei pela luz que brilhou em minha escuridão Seu nome é Jesus Jesus Eu não estou só Eu não estou só Ele está comigo Seu nome é Jesus Jesus Eu não estou só Eu não estou só Ele está comigo Eu não estou só Eu não estou só Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Eu não estou só, eu não estou só, ele está comigo Eu não estou só, eu não estou só, ele está comigo Eu não estou só, eu não estou só, ele está comigo Eu não estou só, eu não estou só, eu não estou só, ele está comigo Eu não estou só, eu não estou só, eu não estou só, ele está comigo Eu não estou só, 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 eu não estou, 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 Se meu coração está preenchido por tua paz Quando sinto em tuas mãos a minha graça e a alma Remaneço a te amar, quebrantado aos teus pés Vou erguer o meu louvor e crer em ti Vou me relembrar a sua obra por mim E tudo que tenho através da cruz Teu amor me resgatou, teu amor me libertou E hoje eu sou, eu sou pra sempre teu Na alegria e na dor, cantarei a me lembrar Eu sou teu, eu sou pra sempre teu Teu amor me resgatou, teu amor me libertou E hoje eu sou, eu sou pra sempre teu Na alegria e na dor, cantarei a me lembrar Eu sou teu, eu sou pra sempre teu Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu Eu sou teu, eu sou teu Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu Na alegria e na alegria e na dor, cantarei a me lembrar Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu Eu sou teu, eu sou teu Na alegria e na alegria e na alegria e na alegria e na dor, cantarei a me lembrar Eu sou teu, eu sou teu 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 Eu sou o 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 teu E tu és meu Eu sou o teu Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Eu sou teu Tu és meu Eu sou teu Eu sou teu, Jesus Eu sou teu Tu és meu